Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral da televisão. Conheça agora a candidata das professoras. Caros eleitor, o meu nome é Irene, estou candidata à vereadora. Peço o voto de vocês, o meu número é 3316-32-2270. Esse é o meu número. Eu peço que vocês votem em mim no dia 15 de outubro. Eu vou mostrar a vocês que se eu ganhar, eu vou ajeitar Mossoró. Porque não pode ficar pior do que está. Vou aumentar a segurança, vou aumentar as aulas, os colégios, vai ter a educação, vai ter aumento. Eu vou ajeitar a saúde, vou ajeitar a segurança de Mossoró que está faltando. Eu peço que vocês votem em mim. Eu não, quando eu prometo, eu faço. Vocês querem saber se eu faço ou não faço, votem em mim. Eu prometo que vou ajeitar as águas, vou ajeitar o aeroporto de Mossoró, vou ajeitar tudo que está errado dentro de Mossoró. E vou mostrar a vocês que eu sou a mulher guerreira, a vereadora. Para finalizar, eu vou ser uma política honesta. Ai, eu não tomei meu remédio. Conheça a mulher que a força está na voz. Povo de Mossoró, o mandado que é bom vai ficar melhor. Vote de novo Maria dos Punhos. 3, 3, 2, 2, 4, 2, 5, 2. Vote na mulher guerreira. Eu prometo dar uma bacia a cada eleitora minha para vocês lavar a roupa com força. E aquela que eu não der bacia, eu dou um pau. Para vocês baterem a roupa bem direitinho. Vote em mim e a gente vai botar essa cidade para frente de novo. Já fundei todos os bairros e agora eu vou começar a fundar mais coisa. Maria dos Punhos. A mulher que funda, mas não afunda. Deixa eu ver se ficou bom. Conheça agora o Chinezinho do Partido Xing. Oi, meu nome é Chinezinho. Vote em mim. O meu número é 171. Se você votar em mim, 40 filhetas ali é emocionado. Aproveitando a oportunidade, vou divulgar meu conteúdo. Eu tenho o celular da Zizung. Eu tenho o celular da Zizung. E eu também tenho controle remoto universal. Eu tenho o tênis da Nike, da Puma, da Puma, da Nike, da Webook. Os coisinhos de 32 de carota bebendo. Eu vendo as box para você pegar a Skyline. Ei, meu irmão, quer isso aqui? Não pode estar de mal. A gente tem esse tipo de coisa. E vote no Chinezinho. Um 7 em 1 para acabar com essa cachorrada. Eu sou o candidato da vereador. Meu nome é Zé do Lixo. Se eu for eleito, eu vou transformar a alga do rio Mossoró em alga mineral. Assim prometo. O ato no meu número é 666664. Bdavê, Partido da Vista. Bdavê, Partido da Vista. Bdavê, Partido da Vista. Eu vou se destruir. Eu vou, eu vou. Termina agora o horário eleitoral da televisão.